Comunidade Botafogo, muito obrigada por estar nos recebendo, a comunidade Antônio Pereira. Estou falando em nome das mulheres, todas as mulheres guerreiras. Eu fui presa pela Polícia Federal, essa bateia de herança, tem mais de 40 anos que eu tenho essa bateia, e a Vale nos mandou prender os garimpeiros trabalhando, tirando seu sustento para levar para a mesa, e a Vale teve a capacidade de mandar a Polícia Federal nos prender. E prender a minha bateia, que é de herança do meu pai, que já morreu, que hoje não está entre nós mais. Eu chorei, foi muito dia de sofrimento, choro, meio chorando, e eu acho que a Vale, ela é desumana. Vocês têm que ver a nossa comunidade, a destruição que está. Lá nós almoça poeira, dorme com poeira, casa não para limpa, saúde não temos mais, direito de ir e vir não temos, a Vale tirou tudo de nós, tirou a nossa alegria, tirou o nosso direito de viver. Muito obrigada a todos, agradeça a comunidade Botafogo. Traga a Bateia pra lutar, deixa a Bateia passar, essa é a nossa comunidade, vamos unir pra lutar. Traga a Bateia pra lutar, deixa a Bateia passar, essa é a nossa comunidade, vamos unir pra lutar. Valeu, Dona Ivone, valeu os garimpeiros, povo... E também o nosso querido deputado federal, Padre João. Ele que caminha conosco há 32 anos nessa Romaria. Por isso que eu pedi o microfone, porque é muita honra, né? A nossa Romaria tá muito chique. São três deputados, porque a gente já começa com os de casa, achando que não precisa apresentar, mas nós estamos aqui com a animação do nosso deputado estadual, Leleco Pimentel. Péssima Romaria das Águas e da Terra, da Bacia do Rio Doce, Bacia do Rio Doce, nossa casa... Era uma terra sem males, onde vários povos viviam, cada um tinha sua cultura. A fome não existia, tiraram as pinturas do rosto, nossas terras não nos deram mais, nos chamaram de preguiçosos e ainda de incapaz. A esse povo eu chamo de aranha, pela luta e resistência, aprendendo com os antigos, parte da nossa ciência, a ciência da natureza e tudo que Tupã criou. Sou deputada federal pelo Estado de Minas Gerais, pelas montanhas gerais, as montanhas gerais que me emprestam para o Brasil, porque ano passado fui a primeira mulher indígena a ser presidenta da Comissão da Amazônia e Povos Originares e Tradicionais, e esse ano faço parte, junto com o Patruz Ananias, da comissão mais difícil do Congresso Nacional, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, dizer que nós somos preparados para cuidar da terra, nós somos preparados para cuidar do parlamento, e estou lá fazendo a trincheira de luta, provavelmente entre o dia 8 e o dia 9 vai entrar um PL, que estamos apelidando do PL, do despejo arbitrário, que tenta perseguir o MST, que dá o prazo de 48 horas para qualquer ação policial, sem ação judicial, arrancar os povos do território. Nós estamos aqui, nesse dia de trabalhadores e trabalhadoras, para dizer que o povo que está de greve, quando nós estamos de greve, nós não estamos trancando a escola, a universidade, nós estamos reconstruindo uma outra universidade. Padre João, assim como o Leleco, tem sido uma trincheira de luta importante, e eu e Padre João, junto com o Rogério Corrêa, nós somos da Comissão Externa de Repactuação, de Brumadinho e Mariana, estamos concluindo um relatório de pós-comunidades tradicionais, porque entendemos que, quando não mata, soterrando como o maior crime trabalhista que ocorreu com o crime da Vale, soterra pela morte psicológica, assim como enterrou Cacique Berongue. E nós estamos aqui para fazer justiça, e o melhor jeito de fazer justiça, nesse dia primeiro do trabalhador, é o povo lutador. Nós, povos indígenas, que estamos aqui há 523 anos, lutando pela redemocrização do uso da terra, porque não existe trabalho justo, sem o direito do teto, a terra, moradia digna. E nós estamos aqui nesse dia, sobretudo para a população de Ouro Preto, estou aqui com o meu companheiro também, de partido, DU, para dizer que queremos combater esse racismo da ausência, porque bota fogo, bota fogo no racismo, bota fogo no ecocida, que mata a gente, que mata o rio, e sobretudo, soterra a esperança das pessoas. Nós estamos aqui, mais uma vez, para dizer que não existe solução para pensar em barrasas mudanças climáticas, se não considerar cada pessoa que tem o calo na mão. Dia do trabalhador é também o dia do lutador. Vamos acabar com o resto da empreitada. Nós, mineiros, caminhamos alguma coisa para Brasília, mas foi também muita gente boa, que às vezes supervaloriza alguns, que nem sabem para que lado estão os nossos municípios, que teve voto, mas a eleição da companheira Célia, Célia Sacriabá, uma grande conquista, uma grande contribuição do povo mineiro para o parlamento. Uma grande alegria mesmo, viu, Célia, de coração. Essa 32ª Romaria, ela nos remete à 1ª Romaria, Padre Marcelo, quando os grandes canaviais, que eram ameaça e ponto de exploração das trabalhadoras e trabalhadores lá em Urucânia. E aqui a gente vê que o outro setor econômico é a mineração. Então eu não tenho dúvidas que quem mais mata não só é em Minas Gerais, mas no Brasil é ainda o agronegócio e a mineração. É o agro que envenena e mata, que explora os trabalhadores, mas intoxica os trabalhadores do campo e da cidade. Do campo e da cidade. Por isso voltaram as grandes canaviais, que era a nossa realidade ali, né, de Urucânia, Ponte Nova, onde nasce a Romaria dos Trabalhadores, e hoje estar aqui é, de certa forma, simbólico e é um grito de denúncia à exploração e ainda os assassinatos que o agro e a atividade minerária continuam. E o pior é o fake news, que alimenta ainda o nosso povo, que é a grande mentira. Veja bem, só a agricultura familiar, ela representa mais de 5% do PIB. Se a gente soma, deputada Célia, deputado Lelé Pimentel, que é também a nossa alegria de estar aqui como deputado, sempre foi animador, enquanto militante, enquanto assessoria de deputados, e hoje como deputado no mandato que se soma, que funde ao mandato federal no projeto Juntos para Servir. Então, quando a gente pega o turismo, Frei Jovano, o turismo é 8% do PIB. Se a gente soma o turismo, 8%, agricultura familiar, 5%, você sabe quanto que a mineração representa no PIB nacional, pessoal? Menos de 4%. Menos de 4%. E eles tentam passar, levar lá para o Jequitonha, tentam levar lá para o norte de Minas, que a mineração é que a salvação de Minas Gerais é a salvação do nosso país. É um fake news. É uma grande mentira. É uma grande mentira. Então, isso, quem pensa pelo bolso, mas nós sabemos que o que de fato sustenta é o que os nossos povos, os povos indígenas fizeram. É o respeito e cuidado com a mãe terra. É o cuidado com as águas. Essas são as atividades amorosas, respeitosas, de séculos e é o que vai garantir para o nosso povo, para a nossa juventude, daqui a 100 anos, 200, 300 anos, ter uma mãe terra saudável, ter água limpa e água que vai levar vida e não a morte, diferente do que a mineração e o agro fazem. Então, essa é a nossa luta, pessoal. Não pensem que é fácil a nossa luta lá no Congresso, como a companheira deputada Célia Chacriabá disse aqui, lá na Comissão de Constituição e Justiça, que a tentativa deles é sempre criminalizar os movimentos sociais. Aqui a luta também não é fácil, mas estamos juntos nessa luta e vamos resistir e garantir aos trabalhadores e trabalhadores a retomada dos direitos. Retomada dos direitos para trabalhar com dignidade e garantir essa mesma dignidade para seus filhos, netos, para as gerações. Força, São José Operário também, que é o dia de hoje, esteja conosco, que é exemplo de resistência, de cuidado com a vida, que cuidou de Maria, cuidou de Jesus, que resistiu os poderosos daquela época e venceu. Por isso que juntos também vamos vencer esses que acham que são gigantes. Mas gigantesco mesmo é a nossa luta, é a nossa união. Conte sempre conosco. Valeu, deputado patrão, Silvana aqui, registrado por Edil Banner. E a lama avançou com a aldiluva infernal Acidente não foi, sabiam que não Mas tinham que produzir Tinham que produzir Mariana Brumadinho Profetas falaram Mas os grandes não ligaram Profetas falaram Profetas falaram